E aí, galera! O treino de hoje é na escadaria! E vamos começar pelo aquecimento, hein? Subindo de um em um, desce de um em um. A próxima subida, de dois em dois, desce de um em um. Sempre descendo, galera, de um em um, tá? Pra não ter perigo de acontecer nenhum acidente. Vamos lá! Isso aí, meninas! Dois minutinhos, hein, de aquecimento. Acabou de aquecer os dois minutinhos? Vamos pro primeiro exercício, ó. Um, dois, três e salta. Um, dois, três e salta. Esse vai ser uma vez só, galera. A escadaria é bem alta, hein? Então, até em cima uma vez só. Três agachamentos e salta um. Bora lá, meninas! Chegou lá em cima, galera? Volta andando um por um, hein? Próximo, galera, é um polichinelo dinâmico, hein? Vamos lá, Lu! Abre e fecha, abre e fecha. Cada degrau, um degrau aberto e um degrau fechado. E bracinho junto. Bom, galera, esse exercício, cinco vezes até em cima. Lembrando, chegou lá em cima, volta um por um, hein? O próximo, galera, salta dois degraus, volta um. Salta dois, volta um. Isso! Esse também vai ser uma vez só, hein? Até lá em cima. Gente, cuidado na hora de voltar, hein? E pra saltar, amortece, pra não sobrecarregar o joelho. Galera, pra quem tiver dificuldade, medo de voltar saltando, ó. Salta, desce e desce. Salta dois, desce e desce. Sem saltar pra trás, tá bom? Bom, como é semana de Nossa Senhora, né? Vamos pagar a promessa, meninas? Vamos lá, mãozinha juntinha. Agacha! E sobe, ó. Um por um, sem mexer quadril, hein? Sem mexer quadril, vai. Cinco vezes também. Chegou lá em cima. Desce um por um. Vamos lá, vocês estão muito devagar, meninas. Vamos lá. Mais quatro descem, hein? Vamos lá. E aí, meninas, já pagaram a promessa? Já! Ah, então bora lá tomar uma aguinha. Valeu, galera. Até a próxima! Tchau!